E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou colocando o Xiaomi Mi Play ao lado do Moto G7 Play. Dois smartphones, os baratinhos dessas duas marcas, da Motorola e da Xiaomi. Vamos ver qual a diferença principal, vamos ver aqui qual leva mais vantagem do outro. Então a gente vai conferir esse comparativo, já peço o seu like para fortalecer e vamos lá. Pois bem pessoal, então vamos começar aqui falando do design e construção desses dois smartphones. O Moto G7 Play tem um design simplório, que é policarbonato na sua traseira. O Mi Play também tem um policarbonato, só que simula muito vidro. Vocês podem ver aí que essa cor aí é muito brilhante, chama muita atenção. Embora você não vai deixar de utilizar o smartphone sem uma capinha de proteção que você não é maluco. Porque você não pode danificar a construção do seu smartphone e eu não recomendo. Então os dois smartphones aqui tem todas as entradas usuais, ou seja, entrada para fone de ouvido, ou entrada para cabo micro USB. Só que um detalhe importante aqui, o Moto G7 Play me surpreendeu, porque ele tem uma entrada não micro USB, que você tem que encaixar o cabo no lado correto. Não, ele tem a entrada USB-C, que você pode conectar o cabo tanto de um lado quanto do outro. Então você não precisa se atentar na hora de conectar o cabo USB, que é uma entrada inclusive mais avançada que a micro USB. O micro USB tem gente que enfia o cabo de qualquer jeito e tem um lado certo de encaixar. Então eu me surpreendi, porque um aparelho barato como esse, como é o Moto G7 Play, tem já uma entrada avançada aí, que é a entrada USB-C, que é muito interessante. Então ele tem os botões de controle de volume, botão de liga e desliga. O Mi Play não tem infravermelho como a maioria dos smartphones da Xiaomi. Então são dois smartphones de fato básicos e simplórios na construção, no acabamento e também no hardware. Com relação ao seu display, o Mi Play vem com resolução Full HD+, que é muito bom para a gente consumir conteúdo, visualizar vídeos na internet, o que muita gente faz hoje em dia. Mas no caso do Moto G7 Play, ele tem resolução apenas HD+, mas de forma geral, as duas telas são do mesmo tipo, ou seja, IPS, é muito difícil você notar realmente alguma diferença. Possa ser que na hora do YouTube lá, que você for acessar, você só vai encontrar a resolução apenas HD e não Full HD. No Mi Play você pode encontrar a resolução Full HD. Já no Moto G7 Play, possa ser que você não encontre isso. Então essa vai ser a dificuldade aqui. Se bem que esses são dois smartphones que são para pessoas que não são tão exigentes e não ligam muito para essas coisas. Embora o Moto G7 Play também consiga reproduzir, fazer e reproduzir vídeos em Full HD através das suas câmeras. Falando agora do software dos dois smartphones, enquanto o Mi Play, ele vem rodando a MIUI modificada, um sistema modificado baseado no Android 9, o Moto G7 Play, ele vem também com o Android 9, só que sem modificações, com um sistema mais semploro, sem modificações. Tem gente que prefere um sistema assim. Mas vai do gosto de cada um em particular. Eu particularmente prefiro um sistema com a MIUI, porque tem mais recursos, mais funções no sistema. Embora o Moto G7 Play também não tenha modificações, mas vem com o aplicativo nativo da Motorola, que traz funções extras para o smartphone, como por exemplo, ativar a câmera rapidamente balançando o smartphone, ou ativar a antena rapidamente balançando o telefone. Isso é muito útil para mim, porque em algumas situações você não quer olhar para a tela, ela não ter como olhar, e você quer fazer um movimento rápido para ativar determinada função. No caso de ativação da lanterna, isso me ajuda muito nos aparelhos da Motorola, essa função aí que é extra para os smartphones. E o Mi Play também não deixa a desejar, né? Também tem todos esses recursos, claro que tem alguns outros truques para você ativar a câmera, ou ativar a lanterna também. Mas de forma geral, eu particularmente prefiro a MIUI, porque eu estou mais familiarizado com a MIUI, do que com o sistema sem modificações da Motorola. Embora eu tenha o Moto G7 Plus, por exemplo, como o meu aparelho principal, mas eu preferiria que ele viesse com a MIUI. Então, a MIUI é mais completa, né? De forma resumida. Falando do desempenho, esse é um quesito muito relativo, né? Porque as pessoas que vão comprar esse dispositivo, eles não querem um dispositivo, um smartphone com um bom hardware para rodar jogos ou coisa do tipo. Então, esse é um dispositivo mais basicão, né? Esses dois smartphones são mais básicos. Embora eles não deixem tanto a desejar assim, porque o Moto G7 Play, por exemplo, ele vem com processador Snapdragon 632. Não é tão ruim assim, porque ele não é da série 400, e sim um processador da série 600. Já o Mi Play, ele vem com processador MediaTek. Um tipo de processador, uma marca de processador que muita gente critica hoje em dia por causa de consumo absurdo de bateria, desempenho muito ruim em comparação com os processadores da Gualco, né? Que é o Snapdragon também. Mas eu venho utilizando os dois smartphones e não noto nenhuma diferença grandiosa aqui com relação à execução de aplicativos. Principalmente para mim aqui, que tenho poucos aplicativos, né? Então, tem aquela situação que você vai entupir o smartphone de aplicativos, aí é que pode haver lentidão com o tempo. Mas isso é bem depois, né? Bem depois de um bom tempo que você pode notar alguma lentidão, né? Na abertura de aplicativos ou na transição entre eles também. Mas, em particular, eu não vi nada diferente entre um e outro aqui. Rodam os mesmos tipos de jogos. Inclusive, eu coloquei aqui para testar o Need for Speed Monster Wanted e rodou belezinha nos dois smartphones. Não vi lag, não vi travamentos, não vi queda de FPS. Então, é um jogo pesado, de certa forma, que rodou muito bem nesses smartphones que não são voltados para isso. Então, até aí, tudo bem. Falando agora de suas câmeras, eu, particularmente, também não gosto de entrar em detalhes técnicos. Eu gosto mesmo é de falar da experiência final dos dois smartphones. E como são dois smartphones básicos, né? Não são voltados para fotografia, não são voltados para desempenho, você consegue tranquilamente capturar fotos através desses smartphones. Tem até o modo retrato, o Moto G7 Play, que tem apenas um sensor na câmera principal e o Mi Play tem dois sensores na câmera principal também. Mas, esses dois sensores é um para ajudar o outro, né? Não funciona individual. Então, é como se o Mi Play realmente só tivesse uma câmera mesmo. Beleza? Mas você consegue capturar fotos no modo retrato, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. Gravação de vídeo em Full HD dos dois aparelhos. Então, é tranquilo. Você consegue capturar fotos. Tem algumas situações que as fotos vão ficar esbranquiçadas. Por exemplo, se o sol estiver muito intenso. Então, há necessidade de, de repente, capturar foto. Beleza. A foto crua não vai prestar. Você vai precisar fazer alguma ediçãozinha lá, tipo, aumentar o contraste, aumentar um pouco a saturação e diminuir um pouco o brilho. Isso você pode fazer diretamente do aplicativo de foto dos dois smartphones. Tem esse recurso lá, nativamente. Você não precisa instalar nenhum aplicativo de terceiro ou na loja para fazer esses ajustes rapidamente nas fotografias que vocês fizerem, ok? Então, de forma geral, eu consigo capturar boas fotos nesses dois smartphones. Eu estou falando boas fotos, não são fotos extraordinárias. Até porque o smartphone não é extraordinário, se é que vocês me entendem. Em termos de bateria, beleza. Os dois smartphones aqui têm a mesma capacidade, ok? Vale lembrar esse ponto. Tem a mesma capacidade, ou seja, 3.000 mAh. A durabilidade da bateria vai depender muito do seu uso, né? Se você usa muito intensamente o smartphone ou não. Eu sei que quando a pessoa acaba de comprar o smartphone, ele está conhecendo o smartphone, mexe muito no smartphone, acha até que a bateria está adrenando muito rápido. Mas não, é porque você está passando mais tempo utilizando o smartphone. Está toda hora olhando para a tela, está toda hora mexendo para conhecer alguma coisa do smartphone. Com o tempo, você se controla mais nessas questões e a bateria passar dura mais. Para a bateria do seu smartphone durar mais, você mesmo tem que manter esse controle aí, né? O equilíbrio de utilização do smartphone. Não deixar um brilho muito alto, não deixar o brilho também no automático, porque o brilho no automático ele fica constantemente abaixando e diminuindo. Então, enquanto ele está fazendo isso, ele também está consumindo bateria. Então, se atente a esses detalhes aí. Mas, de forma geral, como são dois smartphones compactos, eles tendem a economizar mais bateria. Então, não há necessidade de ele ter uma bateria de maior capacidade que 3.000 mAh, porque são os smartphones compactos. Então, ele não consome mais bateria se comparado a um smartphone que tem tela maior que essas aí. Então, esses dois smartphones, inclusive, tem uma tela de 5.7 polegadas para o G7 Play e 5.84 polegadas para o Mi Play. Então, são praticamente dois smartphones no mesmo tamanho. Pois bem, pessoal. Então, finalizando esse comparativo, vocês provavelmente vão me perguntar qual o melhor entre esses dois. Bom, não há o melhor aqui, né? Você tem que ver qual a sua necessidade em particular e decidir qual dos dois smartphones é a melhor opção para você. eu particularmente ficaria com o Mi Play, né? Por causa do armazenamento. Eu notei que ele tem um desempenho bacana mesmo tendo processador MediaTek. O Moto G7 Play também tem suas vantagens, mas eu particularmente ficaria com o Mi Play por causa do sistema modificado com recursos que eu não vou encontrar no Moto G7 Play. E eu não ligo muito para a questão de garantia. Mas se você liga para a garantia, aí você tem que pegar um smartphone com garantia, né? Com um ano de garantia tudo certinho. Então, essa é a minha escolha. Eu não sei qual é a sua. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse comparativo. Qual você escolheria. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.